Música Deixa eu dar boa tarde pra minha entrevistada do dia, visita especial aqui em casa, Elisângela Seben, seja bem-vinda. Tem pet em casa? Obrigada, tenho, tenho um gatinho, coisa mais lindinha, com um coração assim na patinha. Tem que mandar a foto aqui pra gente, pra gente mostrar do seu seu bicho. Vou mostrar, vou mandar. Por favor, deixa eu apresentar você pra nossa audiência, o prazer é todo nosso, Elisângela, que é arquiteto urbanista aqui em Três Lagoas, veio aqui em casa hoje pra falar de coisa de casa. Porque se tem uma coisa que arquiteto manja, é de coisa de casa. E se tem uma coisa que a casa é sua, adora, é também de falar de coisa de casa. Afinal de contas, a casa é sua. Bom, o tema da entrevista é um assunto muito legal que você escolheu falar aqui hoje. Até conversava sobre isso com você nos bastidores, que não foi a escolha pra minha casa, mas que eu sou super fã. É quando a gente tá falando da churrasqueira, aquele ambiente, aquele espaço mais gourmet dentro da cozinha. Churrasqueira dentro ou fora da cozinha? Na minha casa vai ser fora, mas a gente sabe que dentro da cozinha é uma tendência e também acaba dando até uma elegância a mais pra casa. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque muitas vezes, como a arquitetura tem mudado muito no decorrer dos anos, né? A pandemia acelerou essa mudança mais ainda, né? E o que que acontece? Ficava aquele espaço deslocado da churrasqueira, fora, longe da cozinha. Então tinha que imobiliar duas cozinhas, dois espaços, né? Tinha que se molhar pra chegar até lá se fosse um dia de chuva. Depois evoluiu e nós trouxemos pra perto, né? Então ela ficava varando integrada com a casa, continuando ainda com duas cozinhas, com esse sistema. Então, como a de dentro era mais mobiliada, as pessoas preferiam ficar fazendo parte de fogão ali e o churrasqueiro ficava fora, sozinho. Ou separava as visitas, enfim, as pessoas que participavam, né? Exatamente. E agora a arquitetura, ela veio pra integrar de novo as pessoas, de uma maneira mais forte. Então, assim, fica todo mundo junto, cozinhando, fica mais bonita a casa, realmente. A gente dá, valoriza o gourmet, né? Agora é gourmet, a gente não chama mais de cozinha, né? Pois é, e nós temos, inclusive, algumas imagens que a Elisângela separou pra gente. Vou pedir pra minha produção, ah lá, a primeira imagem que você separou é essa daí. O que a gente tem de diferencial nessa cozinha, Elisângela? Pois é, tu pode verificar que ela tá no canto, a churrasqueira tá no canto, próxima à porta. Então ela integra com essa parte coberta da varanda externa, né? Em contrapartida, a gente tem aquela parte escura, que é o armário da cozinha que vai até o teto. E embaixo da bancada também nós temos essa parte mobiliária. Então tem muito móvel, não é que a churrasqueira tirou o espaço. A gente consegue manter os espaços, o mobiliário. Aí a ilha já fica como maneira de ficar próximo ao churrasco, né? Próximo ao churrasqueiro ali, cortar a carne. E a mesa pra cá. Então esse é um gourmet mais, tem um espaço favorável pra gente trabalhar, né? Muito. E não dá pra ver nessa imagem, mas a gente consegue ter uma ideia de que tem a parte externa, talvez até uma piscina ou uma outra mesa. Então a família consegue transitar dentro e fora. Exatamente. Totalmente integrado. Na segunda imagem que você separou pra gente, depois dessa, também dá pra ter uma ideia nesse sentido. Isso. Eu trouxe essa, que ela é um pouquinho menor, né? Então tu pode ver que é já uma cozinha usual do dia a dia. Não é um espaço mais avantajado, mas é possível também. Tem a churrasqueira, tem os equipamentos, tem essa bancada mais baixa de madeira, pras pessoas sentarem na altura de cadeira, né? E ela veio com uma proposta mais descolada, de branco e preto, mas ficou super moderno, né? E super alegre. Sim. Trouxe alegria à casa. Vamos ver mais uma foto, daí a gente volta pra conversar mais um pouco. Sim. Essa daí até parece que é mais fora da casa. Essa aí tá fora da casa. Essa aqui eu quis trazer, que é até um projeto meu, porque a gente fez uma cozinha básica dentro de casa só pra noite. E fora eles fecharam todo esse espaço e unem toda a família. Tem até um fogão que a gente diz campeira no centro, né? E aí a churrasqueira fica mais no canto. Mas é... A churrasqueira tá super discreta ali naquele canto. Super discreta. O cenário é o fogão, né? Sim. A mesa de bilhar, eu diria. Também. Como o jardim. Então assim, a arquitetura, ela veio pra trazer o estilo de cada um agora. Agora, então, as pessoas gostam muito de churrasco. Então por que não agregar isso no seu dia a dia, né? Porque esperar ser um evento especial, se pode fazer a qualquer momento, de diferentes proporções, né? A churrasqueira dentro de casa, se fosse pra você me dizer, me convencer, por quê? Pelas vantagens, quais são elas, Elisângela? Primeiro que a gente socializa muito mais, né? Fica todo mundo próximo, a maneira de estar os amigos, a família, todo mundo perto. Segundo, economicamente, se torna interessante também, porque ao invés de nós termos dois espaços, nós conseguimos juntar em um espaço e ele ser um pouco maior, inclusive. Então, na área construída, ela vem pra ajudar. A gente consegue reduzir o tamanho da construção ou aproveitar mais a construção. Oi, Elisângela, e o que eu tenho que levar em conta na hora de querer ter uma churrasqueira dentro da minha cozinha? Bom, eu falo que sempre que a gente tem a nossa casa, ela é o nosso estilo de vida. A casa é sua. Então nunca é a do vizinho mesmo. Então, se tu gosta de ter pessoas perto, de interagir, eu acho que esse é o primeiro critério. Tem que ver se tu vai ficar satisfeita com isso, né? Se tu vai gostar de estar todo mundo no mesmo espaço, integrado. Esse é o primeiro critério pra verificar. E o tamanho? O tamanho da minha cozinha, a metragem ali daquele espaço, pode ser um empecilho? Pode. Não vou desanimar, mas pode. Pode. Mas assim, hoje a gente tem os armários. Exatamente, exatamente. Tem todas essas... A bancada a gente pode estudar, a posição da geladeira, né? Então tem todo um sistema que a gente consegue integrar essa churrasqueira na cozinha. Só que não vou dizer que pode em todas, que é complicado, né? E aí, dando gancho a isso, a minha pergunta é os erros, né? É possível também, às vezes, querer colocar, não é muito certo ali o tamanho, e a gente acaba cometendo alguns erros. Quais são os principais? Bom, em primeiro lugar, a cozinha continua sendo cozinha, apesar de ter a churrasqueira. Então a gente sempre usa a funcionalidade. Tem um tripé que a gente utiliza fogão, geladeira e pia. Então a gente sempre faz um triângulo para que tenha a funcionalidade acontecendo. Então esse é um primeiro momento que tem que observar, e as pessoas muitas vezes não observam, não colocam em triângulo esses três equipamentos. Por exemplo, colocar numa bancada, corrida, fogão, pia e geladeira não é funcional. Nossa, e a gente vê muito isso. Isso, não é funcional. É sempre legal trabalhar em triângulo, né? Outra coisa que as pessoas erram é a distância. Muitas vezes deixam a ilha, que agora está muito em alta ter a ilha, muito próxima à churrasqueira, ou muito afastada. Isso é uma outra coisa. Aí nem integra e acaba também, por vezes, muito perto, sujando demais. Isso, porque assim, as pessoas hoje buscam a beleza. A beleza hoje, eu diria que ela ficou fundamental. Mas a praticidade, eu digo assim, a beleza é a consequência. Todo mundo quer, eu digo que o fundamental é a praticidade. Então a gente tem que observar esses itens. A altura de bancada, muitas vezes não faz a altura correta. Não tem a banqueta de acordo, ou a cadeira para a mesa. A abertura da porta da geladeira, tem que observar. Tem uns detalhes. O tamanho da geladeira para o tamanho da cozinha. Também. Comprar a geladeira antes da cozinha não dá. Não dá, não é legal. Oi, Elisângela. E revestimento? Porque você falou da beleza. A beleza de qualquer ambiente está, sim, muito carregada ali nos revestimentos. É claro que depois a gente tem outros recursos, tem outros mecanismos para dar beleza ali naquele ambiente. Mas o revestimento tem papel fundamental. Fundamental. E aí, como que a gente dá beleza, funcionalidade, praticidade? E eu, o meu lado marinete grita mais alto, porque uma churrasqueira dentro de casa também tem que ser algum piso, algum porcelanato fácil de limpar. Isso. Hoje, nós temos inúmeras opções no mercado de porcelanato. Desde o mais claro até o cortenho ou o preto, inclusive, indo dos cinzas para o preto. Então, tem opção para todos os gostos. Tem o polido, tem o acetinado, que são os fáceis de limpar realmente, né? O granito é interessante também, e limpar ele é fácil. Mas a pedra, o tijolinho, que era muito usual, para dentro de casa a gente tira aquela pedra rústica, né? A gente trabalha com um material mais liso mesmo, para poder limpar com facilidade. Que legal. Bom, produção, a gente ainda tem mais duas imagens que ficaram para trás. Vou pedir a gentileza. Isso. Olha, com o ripado. Isso, eu quis trazer esse. Também é uma tendência. Super. Super em alto o ripado. A gente pode trabalhar com um LED embutido nele. Fica lindíssimo. Conforto, aconchego, modernidade, elegância. Tudo isso nessa combinação. Isso. Que bacana. Eu sou fã do ripado. E eu trouxe essa imagem para mostrar que é um espaço pequeno, né? Que dá para ajustar. E cadê o fogão? Só que está atrás. O vaso verde ali. Ah, o tal do triângulo que você falou. Isso. Só que assim, tem que ver quantas pessoas moram na casa. O que realmente vai... Aqui provavelmente é uma pessoa no casal, né? Então é tranquilo demais. E a última imagem que nós temos, eu acho que é um outro ângulo daquela foto que nós já exibimos. Ah, sim. Que era a integração que eu estava mostrando, que a gente traz para o gourmet o sofazinho, traz a mesa, tem as duas alturas de mesa e de bancada. Eu tenho um sofá. Isso. É, aí já ficou um pouco distante aqui para o orçamento dessa apresentadora que vos fala. Mas muito chique, muito bonito, muito elegante. Adorei. Elisângela, obrigada. Eu que agradeço. Adorei esse bate-papo. Por favor, seus contatos, seu escritório, seu WhatsApp, suas redes sociais. Fica à vontade. Ah, obrigada. O meu escritório fica na Bruno Garcia 420. O meu Instagram é arquiteta Elisângela Seben. O Facebook também. Só entrar em contato. Só entrar em contato. Só mandar um direct. Mandar um oizinho. Que você responde rapidinho. Exatamente. Tá, jóia. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui em casa. Muito. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem sessão pipoca e tem música aqui em casa, hein? Fica por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.